Tony Matias canta ao vivo Maria Tchá 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 Vai enxergando a Maria Tchá 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 Vamos lá, Dona e Cala Maria foi casada com um homem da roça Morava numa palhosa, era prenda do lugar Ela deixou tudo rei, mora na cidade Sua maior felicidade é fazer um chá Tchá 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 Ter um namorado de bastante idade Não teve felicidade Em matéria de nhanhá Todas as noites o velhinho se babava Quando Maria anunciava vou fazer um tchá-tchá-tchá Maria tchá-tchá, tchá-tchá, Maria tchá-tchá-tchá Tchá-tchá, Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá Quando Maria anunciava vou fazer um tchá-tchá-tchá Domingão sensacional Eita! Alegria, alegria, moça! Quando vem pro baile de nhanhá Bota tomara que caia Vem pronta, vem pra bafá Aropaziana vem chegando e perguntando Se não viu aí vagando A Maria tchá-tchá-tchá Maria tchá-tchá Cha-tchá-tchá Maria tchá-tchá Cha-tchá-tchá Se não viu aí vagando Para Maria tchá-tchá-tchá Alegria, alegria, moça! Alegria, alegria, moça! Maria foi um dia a horizontina Veio um time da Argentina Tinha futebol por lá O juiz teve que atrasar a partida A pedido da torcida Maria fez tchá 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 Maria tchá 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 Maria tchá 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 Maria tchá 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 t Já a longa data, levaria consolada a Maria Tcha 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 Maria Tcha Tcha Tcha, Tcha Tcha, Maria Tcha 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 Tcha, Maria Tcha Tcha, Tcha Tcha, Tcha Tcha Levaria consolada a Maria Tcha 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 Ei, ei, ei Alô, moça Um abraço a todos os nossos amigos Sou italiana, minha mãe é espanhola Não carrego na sacola, nada pra me incomodar Muito ansioso, tá curioso, te conheço Tá querendo o endereço, né? A Maria Tcha 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 Maria Tcha Tcha Tcha, Tcha Tcha Maria Tcha 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 Tcha, Maria Tcha 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 Tá querendo o endereço da Maria Tcha 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 Sabe pra quem que eu quero mandar um alô, Doni? Pra quem? Pro meu grande amigo Ernesto Petri Ô, seu Ernesto Ô, seu Ernesto Um abraço a todos vocês da família Eu, pai do Gilmar Pro nosso amigo Wels Que daqui a pouquinho deve dar uma passadinha por aqui também Né? Olha aí um forte abraço pra todos vocês Vamos rapidinho pro seu Ernesto aqui Só pra... Ele é que é italiano, né? Italiano e tu que bonadiente customize La 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 là la la... La 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 là la la... La la la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La la la... Chet tcha 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 знada Chet tcha tcha Alegrinha, alegrinha, moça Escambi Os italianos que vieram pro Brasile Se multiplicar ou tiver muito feliz E onde, onde, que que a gente vá? Tá sim de italiano em tudo que é lugar Os italianos que vieram pro Brasile Se multiplicar ou tiver muito feliz E hoje, onde, que que a gente vá? Tá sim de italiano em tudo que é lugar Filho de Benito, filho de Trentino Isso está cheio pros lados do sul E no Paraná, Santa Catarina E também no Rio Grande do Sul Por isso temos que cantar, por isso temos que cantar Viva Italiano, viva Italiano E mais um vinho pra comemorar Viva Italiano e de tutti que é lugar Um abraço aí a todos os italianos e tutti buonarenda, né?